Pessoal, aqui é o deputado estadual Raul Marcelo, estou aqui com o meu amigo Vitor, meu candidato a deputado federal na cidade de Itapetininga. Juntos, fazemos parte do movimento de renovação da política aqui na nossa região. E já temos muitos serviços prestados, viu? Conseguimos garantir o repasse de verbas do governo estadual para o Hospital Regional de Itapetininga. Também lutamos arduamente para incluir Itapetininga dentro da região metropolitana de Sorocaba. Por isso, nessas eleições, para continuar esse trabalho, eu peço o seu apoio. Raul Marcelo, deputado estadual e o Vitor, nosso deputado federal. É por isso que eu apoio e peço o seu voto para o Raul Marcelo, para que a gente continue garantindo investimentos em saúde, como foi, para a reforma do posto de saúde do Tabozinho. Aqui no estado de São Paulo, defende Itapetininga Raul Marcelo 50-550, lá em Brasília, Vitor 50-99.